Não tem como, não tem como. A galera teve que reconhecer e falar assim, pô, e aí? O cara é monstro, tio. O cara tomou a cena do ano passado, assim, tipo... E tem que ser assim, mano. Você é louco. Deselegante. Tem que vir amassando geral, mano. O Neo... O cara é deselegante rimando, filho. Tá nem aí pra nada, não. Você rima mais ou menos e ele te destroça, filho. De verdade, mano. Eu acho isso doido, mano. O estilo de rima, assim, que o cara tá nem aí. Ele vai amassando e vai perder, vai ganhar. Eu acho isso muito louco. O estilo de rima, assim, do Leo, do Neo, é o estilo que eu gosto. Tipo assim, mano, vou perder, vou ganhar, tô nem aí. Tem gente que desanima, mano. Chega no lugar, fica... Ah, eu acho que eu vou perder. Tipo assim, acha. Tipo assim, nem nada aconteceu. Ah, não, esse público aqui, não sei o quê. Os caras... Pode, pode. Acontece muito, né? Acontece? Tipo, vai chegar... Ah, não, não vou rimar, não. Não sei quem perdeu, não sei alguma coisa. Mano, eu sou do tipo... Tipo, o cara, antes da batalha, ele... Ah, tô sentindo que a energia não tá da hora. O pessoal não gosta de mim. Ah, sou muito fã daquele outro e vão cagar pra mim. É isso. É pra ele, ou ele, ou ele. É isso aí. E batalha muito isso. Você bota muito o que tá no interno e no externo, né? Tipo assim, na verdade, você só é inseguro de conseguir ganhar no lugar. E aí você quer botar no externo alguma parada, alguma culpa em cima do que tá no interno. E aí, mano, gosta do Neo por causa disso, mano. O cara chega no lugar, tá nem aí. Ele não tem um estilo que cativa. E ele não rima pra cativar. Ele... Vai amassando e quem aceitar aquele, ele tá amassando, aceitou. Se não aceitar, ele continua. Mas tanto o Neo quanto o Big Mike, eu sinto um bagulho nele que, tipo assim, se o cara chega meio morno, ele, tipo, faz mais um pouquinho e ganha. Agora, se o cara chega, tipo, mano... Chegando, pára. Chega já, mano, com tudo. Aí os caras, mano, dá o melhor deles, tipo, bagulho chegando num nível muito absurdo de, tipo, tanta agressividade. É verdade. É exatamente isso que eu trago. Quanto entrega, quanto punch, quanto tudo. Tem gente que é assim, mano. Eu não gosto desse bagulho, dá raiva, mano. Tipo, o cara... Foi o que eu tentei explicar. Já o Prado, mano, parece que ele pega qualquer mano, tipo assim, chega um mano meio iniciante pra que não sabe rimar muito. Ele vai pegar, mano, e vai, tipo, desmoralizar esse moleque, mano. Ele vai gritar no ouvido do cara, vai falar que o mano é um verme, que o mano nunca vai conseguir vencer na vida, mano. É uns bagulhos, tipo assim, ele... Tá, sim. Ele oprime, mano. Ele oprime isso. Tem que ser assim mesmo. Você usou os exemplos perfeitos, o Neo e o Big Mike, eles são assim, se os MCs adversários não exigem muito deles, eles vão, mandam o bagulho da hora, faz e ganha. Agora, se tem um cara mesmo foda, é isso que o Mackenzie falou, mano. Eles vai lá e faz os bagulhos que, tipo assim, mano, só eles conseguem fazer. Tipo, surreal. Você fala, caralho, de onde ele tirou essa punch? É porque... Obrigado. Vai... É... Acho que essa galera, tipo assim, Prado, não é tipo do... Eles são mais do dia, né? Tipo, hoje eu tô muito bem. Tipo assim, hoje eu tô muito inspirado. Então pode vir um mais brabo, pode vir... Eu vejo e sabe como que eu vejo. Um mais bar e te amar. Sabe como que eu vejo? O restante é mais, né? Os moleques agora... Vou ver o que ele tá precisando. Os moleques dessa geração agora, eles tão comendo sangue no zóio quando o Mackenzie foi pro Espírito Santo, velho. Nessa fome. Fih, vou atropelar todo mundo, Fih. Pode ser novo, pode ser velho, pode ser lenda, pode ser o que for, mano. Eu quero fazer minha cara. Eu quero esse público pra mim. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.